Mãe, eu posso comprar esse jogo? Ai não, esse jogo é muito violento! E que tal esse jogo de mesa? Perfeito! Jogos de mesa de diversão pura para toda a família! Ai meu Deus! A mamãe morreu! Ô gente, olha meus ataques de dragão! Ah, ninguém liga, Aiden! Na verdade, eu acho muito irado, Aiden! Não faz isso! Se você achou isso legal, olha meu ataque do Sonic! Isso é incrível! Para de encorajar ele! Ah, eu só paro se você colocar a minha série favorita! Hum, tá bom! Aiden, eu quero ver você quebrar aquela árvore no meio! Ah é? Então olha! Isso foi maneiro! Ha! Oh, tome! Vai! Pão! Tão! Bowie! Por que você não tá olhando ele? O quê? Como isso é minha culpa? Ele que é a lelê da cuca! Bowie, por que você deixou a lixeira lá fora? Você tá preocupada com a lixeira? Notícias! Irmão mais novo da Bowie está sendo procurado pela polícia! Como que a Bowie deixou isso acontecer? Uh! Para! Oh, que jogo legal! Posso jogar? Claro que pode jogar! Pega suas peças e jogue o dado! Nossa, que jogada bosta! O quê? O que aconteceu com minhas peças? É, que não foi uma boa jogada! Mas pediram pra eu jogar! Agora vai ter que sentar na privada da vergonha! Diabo, é isso? Desculpa, Bowie, tá nas regras! Uh, a mãe vai te matar! Ela nunca deixou tirar menos de B! Um C mais! Meu filho, meus parabéns! Toma um sorvetinho pra comemorar! O quê? Você nunca deixou eu consumir açúcar! Eu vou ir assistir filmes bem pesados e vou voltar uma hora da manhã! Se divirta, filho! Uh, vem! A gente morreu? Ai, não! Nós estamos numa ilha deserta! Eide, me ajuda a construir um barco! Ou usar aquela lancha! Eu também queria uma lancha, filho! Mas esse é o único jeito de sairmos daqui! Não, olha, um resort! Betsy, as crianças estão com sede! Vai arranjar água! Toma no quarto 308, se você quiser! Nossa família tá louca, Alfredo! Vamos procurar ajuda! Voltamos para te salvar! Eu vou pular! Eu vou pular! Eu vou! Aiden! Ih, me ferrei! Ai, não! Aiden! Eu tô de boaça! Tem certeza? Deixa eu te ajudar! Não! Irmãzona! Você não pode se mexer assim! Vou te levar pro hospital! Boa! Sou uma bosta no review! Hora de jantar, filho! Eu peguei seu favorito! Ah, ah, ah! O Aiden tem uma mãe que ama ele! Que bichinha! O quê? Eu não tenho não! Mãe, finge que não me conhece! Ah, eu quero dizer... Olá, criança que eu não conheço! Você gosta de pizza? Eu amo pizza! Show de bola! Então, pode entrar na minha van e vamos comer pizza na minha casa, onde você nunca foi! Irado! Valeu, gente! 190, qual é a emergência? Fala, mana! Não sabia que tu usava maquiagem! Por que isso não é maquiagem? Isso é tinta de guerra, olha! Oh, bosta! Aham! E essa sainha aí, hein? Isso aqui não é uma saia! Isso aqui é um kit de guerra, olha! Segura minhas maquiagens! Ué, então você... Essa maquiagem me deixa linda! Ai, me ajuda! Me leva pro hospital! Ah, deixa de drama, minha filha! É só um machucadinho! Ah, meu filho! Ele precisa de ajuda! Pau, e liga pro 99! Mãe, a Bogle pode vir jantar aqui? Quem? Bogle? Você sabe, minha melhor amiga! Aquela que tem um brinco no nariz? Não, mãe! A Bogle! Eu conheço ela desde pequena! Ela mora na nossa frente! E ela viajou no verão com a gente 3 anos seguidos! Ai, eu não sei quem é não, querida! Ô, véia! Ela tá sentada aqui! Opa, senhorita boy! Ela tá aqui, ô! Não tá vendo? Ô, mo... Ô, pai! Eu posso comprar esse sorvetão? 5 dólares! Você tem sorte? Eu tenho sorvete de semana passada! Ah, deixa pra lá! Olha, esses óculos tem meu nome! Ah, eu posso escrever seu nome no meu boné! Ah, tudo bem, pai! Eu posso ir no carrocél? O que você acha? Irmão Zona, muito triste te ver partir! Eu sei que você queria que salvasse seu jogo no Monster Quest! Não, não quero não! Bowie, deixa seu irmão herdar seu jogo! Agora, quem quer a coleção de Monster Cards da Bowie? Vovó Bowie, vem brincar comigo! A vovó tá cansada e véia, brinca sozinha! Ô, retorno mais louco do mundo! Restart vai fazer um tour agora! Minha banda favorita da juventude! A meia banda de todas! Ai, minhas costas! Tô bem! Toma, seus bochinhas! Daqui a mãe! Já chega, Aiden! Jogos é perca de tempo! Não, não são passageiros! Tamo sendo atacadas por alienígenas! Alguém aí dentro não pode ajudar, não! Poxe! Vou salvar geral aqui! Eu vou acabar com todo mundo, ó! Eu tava errada! Fazendo artes marciais, é? É, eu já sou elite! Já sou uma máquina! Tu sei que... Ai! Eu não tava preparado! Foi mal! Me diga quando estiver pronto! Ok! Agora, até daí! Achei que já tava pronto! Não bate que não, maluca! Bate aqui, ó! Agora, eu vou pegar o seu braço com muita força! E eu vou usar seu copo! Eu vou tacar pro lado! Eu... Que otário! Você nunca gosta dos presentes! Porque você não sabe o que eu quero! Que saco! E agora a cabeça! Ai, que linda! Ai, que bonita! Ninguém me deu o que eu queria! Porque o que você queria era perigoso! O que você acha, Bowie? Ela gostou muito da sopa! Mas eu tô cansada! Ainda bem que eu vozei de lá! Pois é! Nossa, que lindo! Vai lá pra eu tirar uma foto! Ih, acho que quebrei o telefone! Tira os óculos! Tá, agora sim! Eu vou tirar pra loblama! Não precisa ser panorama! Me dá que eu tiro! Ai, que lindos! Como é que eu tiro a foto? Um botão vermelho na tua cara! Não seja grossa! Agora diga um X! Que merda, hein? Eu fui largada! Licença, pai! Você sabe, Bowie, seu pai tá aqui pra tudo que você quiser! Verdade, né? Pai, pode trocar o óleo do carro pra mim? Tudo pela minha filhinha! Ok, irmã! Eu te desafio para uma batalha! Brinca com seu irmão! Ataque do dragão! Eu bloqueio! Ok, então eu vou usar meu ultramúsculo! E você não pode bloquear! E eu bloqueio! Impossível! Então agora eu vou usar meu ataque mais forte! O espírito... Tá, eu morri! Que babá! Tome! Pão! Tão! Agora! Tome! Ai, para! Uaaaaah! E como pode fazer isso com seu irmão? Aiden, o que você acha da minha câmera velha? Ai, meu Deus! Essa câmera tira fotos igual meu celular! E esse livro é tipo um mapa fotográfico! Eu posso passar? Nossa, que incrível! Que essa pessoa na foto tá muito pequena! Deixa eu dar zoom aqui, rapi... Tome! Pão! Tão! Agora! Pá! Ah! Ai, a armadura da Bowie quebrou minha espada! Bowie, tira esse capacete! Quebrou a espada do seu irmão! Mas, mãe! Tome! Toma, otária! Tá tudo bem, filho? Ah, sim, mãe! Valeu! Isso foi incrível! O que você quer? Hum? Ah, tá bom. Só me dá um segundo. Ok, o que aconteceu no teu livro? Um judeu, um dos trompos incríveis! 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 Hum, socorro! Atenção, vida é esquerda para chegar em casa. Celular idiota, eu consigo me guiar sozinho! Epa! Ai, meu Deus! Precisamos ressuscitá-lo! Eu consigo me ressuscitar sozinho! Ele está morto, horário da morte, seis e cinco. Eu consigo declarar minha morte sozinho, obrigado! Ei, Bowie, aqui é o pai. Tamo aqui fora para ver o apartamento. Ferrou! Calma, calma, calma! Sai, 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 sai! Entra, entra! Amarra, ok, vai! Fica, fica! Roda, 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 roda! Entra! Vai, 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 vai! Ok, aqui é o apartamento! Tchau! Ai, socorro! Que orgulho da responsabilidade da nossa filha! Que orgulho da responsabilidade da nossa filha!